Vota Petim, 13.500, nele eu confio pra me representar 13.500, Daniel Costa, este é meu voto pra continuar Olá pessoal, estou aqui na porta do Instituto Federal de Minas Gerais no bairro São Caetano, no nosso município e com a presença do meu amigão aqui, que é o Thiago que também é um professor nesse Instituto pra gente poder falar um pouco do que representa o Instituto no nosso município Thiago, o que você percebe da relevância que foi o Instituto pra vida desses jovens e adolescentes que hoje estudam no Instituto? Bem Daniel, obrigado pelo convite, é um prazer falar do Instituto e da importância que ele tem pra cidade de Betim os nossos estudantes, os estudantes que eu convivo com eles a gente consegue perceber a importância que o Instituto tem na vida deles e é de extrema importância, o objetivo do Instituto é contemplar a comunidade aqui do bairro São Caetano e da cidade de Betim como um todo E o Instituto Federal, Thiago, ele vai ter um papel fundamental que é o pós-pandemia com certeza o nosso município vai precisar muito da presença da prefeitura, do município na vida das pessoas após essa pandemia Essa é a nossa proposta, queremos dar sequência ao nosso mandato para ajudar você, a profissionalização dos jovens e adolescentes e assim a gente fazer a nossa cidade cada vez melhor Daniel Costa, vereador 13500 Prefeita, marido Carmo 13 E aí E aí